Meu amigo, faz uma coisinha Bota tua sacola No chão Não é minha não Não, é sua É minha Eu cheguei aqui Fui falar diretamente com a direção da casa Eu já sei Por que que eu, o Mauro Vampeto Todo mundo tem que usar O uniforme e o pilhado não Eu trago essas camisas Com a seguinte ordem Mande o pilhado usar agora Tem três aqui pra você Se você não quer usar, o problema é seu Eu fiz a minha parte Eu falei com a direção Eu sou jogador polêmico Agora Vai usar agora Abra aí, bonita Usar agora O problema é seu Você tá de olho na minha Melhor momento do Flávio Vai ter que usar em tudo Eu sou jogador polêmico Eu não sigo ordem, irmão Eu não sei mais polêmico Amanhã eu tô caindo Siga, mas eu sou o Gabino Amanhã você não faz Vamos aumentar Vamos aumentar Ó, direção aqui, ó Manda pra nós também Essa aqui é bonita, hein? É bonita Ó, vamos lá A equipe toda Quem você acha de não obedecer? Vamos lá Até amanhã eu também não obedeço Mas não tem? É, mas o pessoal tá aí ainda Ó, vamos lá Aqui é tipo uma apresentação Uma apresentação do jogador novo Mas agora se botar Vai lá Diretor aqui Eu fui diretamente lá na chequinha Falei, escuta Por que que eu uso com a maior honra O pilhado não uso? O meu questionamento é o seguinte Porque tem a galera que sempre pergunta Ah, por que que o pilhado? Eu fui perguntar pra direção Sim, mas eu quero que a tua pergunta Ela vá pra aquele lugar Mas eu não consigo O que é isso? Agora Você apresenta pra gente O negócio é o seguinte Por que que eu não uso? Eu tenho o maior orgulho da Jovem Pan Eu amo a Jovem Pan E aqui ninguém deve satisfação pra ninguém Cada um fala o que pensa Ao contrário de muito veículo Muito por aí Verdade É tipo Lada O cara fala o que pensa Estamos voltando A besta daqui De volta à rádio Jovem Pan Agora na rádio e no YouTube Porque eu não gosto de debater futebol Com camisa social Eu nunca Essa é polo Essa eu vou vestir Adora Eu tô no seu lado Já tava Você pode Você pode Você pode Calar a boca e deixar o balão Ele já tava valente Comigo não Eu tava pensando Porque eu sou O negócio é o seguinte Eu sou do Rio Quando que eu fui Vamos lá Quando que eu fui pra bar Ir pro estádio com os meus amigos E vestir camisa social Nunca Quando você A resenha da bola A resenha da bola Ela tem que ser solta Com mim Eu prefiro a polo Eu vou fazer a polo Eu preferiria Eu preferiria Até essa malha aqui Camisa de malha De malha E ó Eu beijo o escudo da Jovem Pan Eu amo a Jovem Pan Mas você não faz A ordem A ordem A ordem A ordem A ordem A ordem E já que a ordem É do Flávio Eu não mando nada Essa polo é da hora Essa polo é da hora Mas polo Eu também Não vou pra estádio De camisa polo Tudo bem Eu sou raiz Faz de conta que tá chovendo Eu sei que isso é coisa Figurino Acabar com a pau Eu sei que isso é coisa Do Gabriel Eu sei que é coisa do Gabriel Vai pra M Aqui no microfone Eu vou botar cá Um pouquinho Ó Eu gosto de cara assim Comigo não Tá pensando Que é o que ele tá fazendo Você acha que é Você acha que é De não sei quem De não sei o que Mas vestiu Eu gostei Você não vai entender Deixe o Zil Deixe o Zil Deixe o Zil Ó o ponto já saiu Eu vestiu Beleza Pronto Agora vocês se virem Pra falar comigo Afinou Tá tudo certo Afinou Mas eu Eu já dei minha opinião Eu já dei minha opinião Desde que vista Pode fazer o que você quiser Olha aí Olha o nosso chefe Vindo aí Agora Deixa eu falar uma coisa Até me incomoda A bolinha Gente Pra falar de futebol É camisa Eu estaria aqui de regata Chinelo Permusa Só dá uma informação A gente não perguntou Se te incomodava ou não Ela só diz assim Leste Que manda vestir Incomodado ou não Se não faz a menor Deixa eu me ver Pra não estragar o figurino Como você viu Não era meu Tá aqui com uma apresentação De um jogador De peso que sou Beijo E o que é melhor Ele acertou o lado Porque teve gente Já procurando Ó Aqui então Jovem Pan Cinco meses depois E eu ainda Mas ele é um cara de juízo Eu gostei Quando eu falei com o Flávio Pravi Eu sou um jogador rebelde Eu vou na direção Eu vou pedir camisa de malha Normal Aí ó Viu Tem E depois diz que não tem minimi Eu vou na direção Pedir camisa de malha O que é que vai na direção Pedir A chance de ouvir Uma resposta não muito Mauro Bet Isso aqui Isso aqui Mauro Bet Não é Futebol raiz Camisa social Mas eu gosto Eu gosto Eu respeito vocês Camisa social A gente consegue falar Independente da roupa Que tiver vestindo Ah mas eu acho um pouco Eu acho Como diria você Um baita mimimi Falar Não consigo Falar de futebol Se usar camisa de botão Não sou a favor Por favor de Deus Eu não sou a favor Ficar embomadinho Terno Tem gente que fala de terno Sobre futebol Sim eu sei ué Aliás O Vanderlei Estava lá em 2000 Aquele Brasil-Venezuela O 6x0 com o Candinho Na liberatória de 2000 Em Maracaibo Lembra Temperatura vena O Vampetta também estava E eu estava de terno Eu e o José A gente de terno A gente abria a porta Da cabine Pra fazer assim Pra ver um dia O Vanderlei Voltou sentado Num cachorro de defunto Não, não Isso foi em 93 São Cristóbul São Cristóbul É Tem uma vez Nossa que voltou no trono Se depois disso tudo E depois de tanto olho grande Do Vamp Eu for demitido Foi um prazer Você já teve muito olho grande Você falou pra mim Que eu vou cair Eu vou cair Você joga contra a minha pessoa Eu olhei aqui A empresa Se não vestisse A voz da razão E do equilíbrio Eu dei um conselho Eu só dei um conselho Eu falei Do dia que eu cheguei aqui Chegou eu O Mauro e o Bruno Junto Eu só dei um conselho Digo Chinelo Estava em chinelo Carioca Vem de bermuda Chinelo Aí você é muito mentiroso Vem de bermuda Eu falei A emissora é séria Irmão Eu falei O patrão gosta de você O patrão gostava Do professor Vila Gostava do Final da cerveja Todos caíram Todos caíram O Adini Foi e voltou Nada É melhor no mundo Do que o Van Penta É verdade Eu tô aqui Tá com o Monal Você sabe Que eu entro lá Na sala dele De bermuda Digo Vá Vai com o carro Vai com o carro E a única vez Que eu vim de bermuda O carro no chefe Era o pico dos dias O cara cai O jornal da manhã Os dois perros O pico dos dias O jornal da manhã O jornal da manhã O pico dos dias Só uma pessoa Subindo o próprio Prado Que eu vou pinto Você vê lá o Tiagão Lá cedinho 100 da manhã Terno e gravata Deu lá do lado Não Daqui a pouco Seu Tiago Asmada Em terno e gravata Ué Ontem eu vim Não Eu vim Mas por quê Você me gostou Ficou bem De bairro Gostou do capacete Em homenagem ao Rony Você gostou Mas do pirouca do Cássio Ficou melhor Até usei É boa Parecia a Martinha Uma mistura do Cássio Comigo mesmo Você gostou Então vamos fazer o programa Ah Parabéns Gabriel Dias Parabéns E é um programa legal Porque o diretor Apresentando Ficou brigando no ar Ficou maravilhoso Programa verdade Se perguntaram o que Palpite do jogo do Corinthians Triplo Triplo Não tem a menor ideia Desse jogo Jogaço Olha aí Triplo Você firme Convicto Triplo Mário Bet Diga Só pra Não Vai Fala aí Tá roubando aqui Mas já dá um espelho Pro jogo da Libertadores Que já é uma rivalidade Já é uma rivalidade Já é uma rivalidade E a equipe do Flamengo Que vem jogando Com a Bata Brasileira Com o Dorival Olha só Se for o mesmo time Que jogou contra o Santos Mateuzinho Aí deve Rodrigo Caio deve jogar Pabllo deve jogar O lateral esquerdo Ayrton Lucas O cara que é muito legal Em relação tanto ao Flamengo Contra o Corinthians Pelo que aconteceu Essa semana na Libertadores É que realmente Pode ser aquele marco Pros dois times Maneira não Como jogou Mas a maneira Como se superou E conseguiu eliminar o Boca Na boa maneira Pedro Pedro Marinho Pedro Marinho Lázaro Vitinho Vitorugo 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 marca demais Provavelmente serão Dois marcos Nas campanhas De Corinthians E Flamengo Daqui pra frente Não vou dizer Que os dois Vão ganhar tudo Até porque Eles vão se enfrentar Pra burro Mas pode ser o marco Pode ser o jogo Que o Dorival Júnior Acertou o time E o futebol E o Corinthians Animicamente É outra história Para a tabela Do campeonato nacional Por exemplo O Palmeiras Vai pegar o Fortaleza Que já não disputa mais nada Agora o Fortaleza Tem que se salvar Se salvar Então vai dar vida lá Aí o Atlético Mielo já está de olho Que vai pegar o São Paulo Que também está motivado Com a vitória de ontem Sim Paranaense Pode cair no colo Do Atlético Paranaense A liderança Nos finais de semana Pois é Pegou o Goiás Em Goiânia Sim Eu estou meio incomodado Estou de camisa polo Estou meio incomodado Estou bem incomodado Vou tirar Eu vou tirar Cada um sabe da sua vida Agora Eu vou falar uma coisa Cada um sabe de si Eu vou falar uma coisa Se você não é demitido Por falar que o Red Bull Bragantino é maior que São Paulo Por falar que o Corinthians Não tem história Em competição internacional É isso Se você continua aqui Diante da quantidade Baboseira Que você fala Não, não, não Pera, pera Se a empresa esportiva Demitisse pessoas Por bobagem Não tem mais nenhum programa Na história É isso Eu não sei como eu estou Há 32 anos Fazendo isso Aqui eu estou tranquilo Porque mais uma vez Você foi por água abaixo Mais uma vez Você perdeu a disputa Para o Pirhadinho Que você gosta de michelar De Pirhadinho Tico Brasil Pirhadinho é o teu filho Que você falou Que se for jogar Você quer que jogue no Red Bull Não no São Paulo Jamais Pirhadinho Jamais Se o meu filho Pirhadinho Faz 13, 14 anos E vai jogar bola Ele vai para o São Paulo Ele vai para o Corinthians Ele vai para o Palmeiras Ele vai para o Flamengo Ele vai para o próprio Vasco Que agora vai ser comprado Para a 777 Mas tudo bem Não, mas vai jogar em time grande Vai jogar em time grande Não vai ser esquecido No Red Bull Bragantino Não vai receber, né Não vai receber o quê? Não vai receber Dinheiro, salário Ué, não vai receber? Eles não recebem Jogando no São Paulo No Corinthians Não recebem Não recebem? Vap, você tem dívida hoje? Depois de quanto tempo? Recebe Recebe, recebe Muito Tá tudo em dia Tá tudo em dia O Bragantino é o único que paga E não tá em competição nenhuma Não, não é o único que paga O Palmeiras paga O Palmeiras paga O Palmeiras paga O Corinthians paga O Corinthians tá pagando O Corinthians tá tudo atrasado Não tá nada Não, não tá atrasado o salário O Corinthians não Que é outra coisa E direito de imagem Não, não Lá tá lá Lá, a primeira coisa Quando tá atrasado o Corinthians O cara joga logo de bandeja Pra gente tá falando Pra dar fumaça Então, tá tudo certo Direito demais O Santos Eu tava vendo a entrevista Do Eduardo Aceno O Santos tá tudo em dia O Santos tá Tá tudo em dia Então, então o que você tanto fala Então o Pilhadinho Preferiria mil vezes jogar No São Paulo O São Paulo não está em dia O Corinthians não está em dia O Santos acertou agora E ainda tem coisa pendente Quem paga é o Palmeiras Você jura por Deus Você jura por Deus Que se o Bruninho Bruninho, baita comentarista Fosse jogador de futebol Bruninho, olha a carinha do Bruninho Olha aí Olha aí Esse é o Bruninho Como é que você comentou O filho do Flávio Prado Ele tem um talento pra futebol Coisa que a gente sabe Que ele não tem Com 13, 14 anos Com 13, 14 anos Ó, tá o Red Bull E tá o São Paulo Ali Flavinho Queremos Bruno Prado Você levaria ele Pro Red Bull Bragantino Quanto Quanto paga cada um Quem paga em dia Esse era o critério O resto que se dane É profissional Acabou Quem paga mais E quem paga em dia Flávio, no Red Bull No Red Bull ele seria mais um No São Paulo No final da carreira No final da carreira Ele não teria que entrar Com ação contra ninguém Tá bom, mas ele ia ganhar Do mesmo jeito Não sei se ganha Depende E ó, eu digo uma coisa Já ouvi isso de jogador Que muitas vezes Essas situações judiciais São até positivas Porque eles ganham muito mais A lei mudou agora Porque tem juros Não, você não recebeu Tem que receber Isso é muito bom Ué, mas tem juros Eles ganham muito mais Não, é muito bom Você viu que a lei mudou agora Você paga, você paga É, pô, a lei mudou agora Não paga mais o contrato cheio, não Mudou agora a semana É, essa semana Devia ter que o Ceará postou Já vai no Ceará Você recebe Você vai no mercado E fala assim Olha, eu não vou pagar não Mas eu tenho uma ação na justiça Daqui a 10 anos Eu vou te pagar Essa ação é maravilhosa É uma delícia Bom, mas pelo menos Eu já tenho uma resposta Então, Vamp Se eu for chamado pela direção Eu vou falar Gente, o Flávio Prado Fala que o Corinthians É time que comédia em competição internacional Fala que o São Paulo é menor Fala que o São Paulo vai ser menor que o Red Bull Bragantino Não, o contrário Fala que o São Paulo vai ser menor que o Red Bull Bragantino Menor que o Red Bull Bragantino Sério que eu vou ser demitido pela camisa? Bom, aí se eu for Como você Aí se eu for realmente Conforme você mesmo Disse aqui ninguém Se mete a opinião de ninguém Mas que você arregou Agora manda a ordem Agora manda a ordem Veste A opinião ninguém vai ser Não vai arregaçar a manga Ele arregou a manga Agora Veste, não veste Aí já Não sei Aí eu tenho mesmo Tanto é que você Como é esperto É, eu sou rebelde Mas tá me Botei Tá com a camisa É, tá comigo É impressionante É impressionante Me segura senão eu mato Bruninho nunca se mete Quando o pai tá falando As baboseiras que fala Bruninho nunca se mete Peraí só uma coisa Agora você começou a atacar o Bruno Claro Ele não tem nada a ver Com essa história mesmo O melhor sempre é a ironia do Bruno Com pequenos comentários Exato Né Bruno Brato É isso que eu achei interessante Você tá vestido Isso é verdade Tá vestido É o que eu falo Na penha Você fala Se afilou Tá tudo certo Acaba a briga Acaba tudo Ó, eu vou te interromper Graças a Deus A melhor coisa do mundo É poder te interromper Pra chamar o break Na rádio Jovem Pan Seguimos no YouTube Vai, agora é a pior parte Te dá a palavra de novo Vai, fala Lembrando que a melhor coisa do mundo É te interromper Eu tava comentando Com o Mauro Beto Aqui na penha Com o Wanderlei Que também é de lá na penha O Ipiranga Que o Tem um mano Pendeça qualquer Então o cara afinou Afinou, acabou a briga Tá tudo certo Beleza Somos amigos Afinou, tá tudo certo Toca o barco aí Vamos ver Tchau Tchau Tchau